Programa Simples Assim. Apoio. Unimédica Tanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Qualitéo Aluguel. Tudo o que a sua festa precisa. Tradição, variedade e qualidade num só lugar. Policlínica. Saúde para todos. Nós estamos começando mais um Simples Assim, justamente num lugarzinho gostoso onde eu gostaria de ficar há bastante tempo aqui. Olha só, uma brisa fresca, sombra. Olha que lugarzinho muito bom. Mas enfim, deixa eu contar para você o que é que o João e eu preparamos para o Simples Assim desta semana. Nós vamos te mostrar uma entrevista especial que fizemos com o Dr. Alisson Mascaro. Ele é jurista, catando vence, saiu daqui aos 17 anos, foi para São Paulo cursar direito no Largo São Francisco e tem uma trajetória muito bonita de muito sucesso. A gente fez uma caminhada, conversou bastante e ele contou coisas muito legais sobre a vida dele que a gente vai dividir com você. O Simples Assim também vai mostrar uma aula de bambolê. Gente, fazer exercício físico que queima até 400 calorias brincando de bambolê? A Cris, que é personal trainer, participou com a gente e nos ensinou como bambolear e ficar em forma. O Simples Assim também te traz uma entrevista sobre câncer de mama. O Dr. Eduardo Malaquinhas Chagas, que é mastologista, reservou um tempinho na agenda para nos atender e a gente vai contar isso para você. E no nosso quadro com dicas de saúde, vamos falar sobre o uso do anticoncepcional. Tem gente que abusa e isso pode ser perigoso. Confira o nosso programa de hoje. Receber o diagnóstico de câncer de mama não é muito fácil para a maioria das mulheres e muitas entendem isso como uma sentença de morte. Nós vamos falar agora com o especialista no assunto, o mastologista Dr. Eduardo Malaquinhas Chagas, que é de Catanduva, e vai falar para a gente sobre o diagnóstico precoce e as chances de cura. Dr. Eduardo, obrigada por receber o Simples Assim. É um grande prazer falar com o senhor. Acho que o prazer é todo meu, principalmente de tentar levar um pouco de informação ao teu público. É como eu disse mesmo, Dr. Eduardo, as mulheres entendem que o diagnóstico do câncer de mama pode ser uma sentença de morte? Dr. Eduardo Malaquinhas Chagas, infelizmente ainda existe um mito muito grande, né? Existe um estigma atrás dessa palavra câncer. E as mulheres imaginam que o câncer de mama é igual à retirada da mama. Hoje, felizmente, poucos são os tumores que a gente tem necessidade de tirar as mamas. Mas as pessoas te procuram no consultório com essa ideia já meio que preparada. A extensão do tratamento cirúrgico vai depender da extensão do problema. Se eu consigo descobrir um nódulo pequeno, no início é muito mais fácil o tratamento e a cirurgia é conservadora. Ao passo que se eu tenho uma doença grande, muito provavelmente o tratamento vai ser retirado da mama. Com todos esses avanços que a medicina tem apresentado recentemente, é mais fácil diagnosticar hoje o câncer de mama precocemente? É mais fácil diagnosticar, mas aqui é um ponto importante, a participação do paciente. Eu não posso obrigar ninguém a fazer o exame. Então as mulheres precisam buscar nos seus planos de saúde, no serviço público, o exame, no caso a mamografia. Mas também há temor por trás da mamografia. A ideia de que aperta a mama, muitas pessoas falam procurar para que vai que eu acho. Então ainda há uma cultura que precisa ser melhorada. Mas o acesso ao exame é fundamental para você achar lesões pequenas e tratamento mais fácil. Quais as chances de cura do câncer de mama? Quanto menor a lesão, maior a chance de cura. Lesões menores que 1 centímetro, 1 centímetro e meio, 98, 99% de chance de viver nos próximos 20 anos. À medida que as lesões vão ficando maiores, essas chances vão diminuindo. As mulheres, como o senhor disse, têm muito medo da questão da retirada da mama. Hoje em dia existem procedimentos cirúrgicos diferenciados ou equipamentos ou mapeamentos que se façam e que se possa evitar isso? Quando a retirada da mama faz parte do tratamento cirúrgico, existem maneiras, existem técnicas para suavizar a importância desse órgão para as mulheres. Então você pode fazer uma reconstrução mamária. Nem sempre você consegue fazer no mesmo ato cirúrgico. Porém, você pode fazer todo o tratamento oncológico e depois, com técnicas de cirurgia plástica, fazer a reconstrução mamária. Isso quer dizer que a imensa maioria das mulheres, mesmo que fazem mastectomia como opção terapêutica, tem chance de ter a mama reconstruída e recuperar a autoestima, a vaidade. Muitas mulheres se queixam, doutor, dos efeitos colaterais ou posteriores a essa retirada. O inchaço de braço, por exemplo, e elas ficam depois com essa sensibilidade aumentada. Isso não dá para evitar? Felizmente, sim. Desde que eu faça o diagnóstico de uma doença numa fase inicial. Por isso que é importante o diagnóstico precoce da doença. Hoje a gente não disseca mais a axila, que seria o responsável pelo inchaço do braço, que se chama linfedema. Hoje eu consigo tirar um linfonodo ou um gânglio e se ele estiver livre de doença, não há necessidade de retirar os outros. Porém, isso só funciona para tumores pequenos. E para que eu faça diagnóstico de tumor pequeno, eu preciso fazer mamografia. Então, tudo parte de fazer o exame. Se a gente conseguir oferecer o exame a todo mundo, a gente vai ter mais casos iniciais e, provavelmente, menos doenças agressivas. É impressão minha ou hoje há muito mais casos de câncer de mama sendo diagnosticados? Eu acho que duas coisas importantes. Primeiro, o acesso ao exame. Quanto mais pessoas fizerem o exame, mais exames alterados haverá. Então, eu acho que isso é fácil de entender. E depois, a nossa cidade ainda é pequena, né? A propagação de alguém com câncer de mama acaba ganhando um volume. Exatamente, né? Principalmente se for uma pessoa da sociedade, alguém famoso. Então, passa-se essa impressão. E é claro que, à medida que as pessoas vivem mais, elas vão ter mais doença. Então, eu acredito que tem mais gente hipertensa, tem mais gente diabética e tem mais gente com câncer de mama. Qual que é a idade com maior prevalência do câncer de mama? Entre os 50 e 60 anos. Já é assim uma fase mais avançada. E isso não quer dizer que uma moça com menos de 35 anos não possa ter câncer de mama. Também está aumentando a incidência de câncer de mama em mulheres mais jovens. E por que isso? O que é mais preocupante. Provavelmente são algumas variações genéticas e, de uma forma geral, quando acomete em uma moça mais jovem, a doença tende a ser um pouco mais agressiva. Qual que é a sua opinião sobre casos como o de Angelina Jolie, que fez o seu mapeamento, descobriu que poderia ter o câncer de mama e retirou as mamas para prevenir? Cada vez mais a oncogenética, que é a parte da medicina que cuida dessa transmissão genética de doenças, está avançada. O problema é não tentar fazer isso como solução para todo mundo. Para você saber, de cada 100 mulheres com câncer de mama, 5 têm história familiar. 95% elas estão sendo a primeira na família a ter câncer de mama. Então, quando sabidamente a mãe teve câncer de mama, uma irmã teve câncer de mama, o irmão, é claro que há um interesse num estudo genético daquela família. Mas a imensa maioria dos tumores ainda é esporádico. Você está sendo a primeira paciente a ter câncer de mama naquela família. Então, aí não cabe o teste genético. Sem contar uma dificuldade que a gente ainda tem no país, que é o custo de tudo isso. Isso ainda não é feito pelo sistema público. E um outro fator tão importante quanto o custo, quando isso é resolvido, é será que você está preparada psicologicamente para receber essa informação? Olha, geneticamente eu estou condenada a ter câncer de mama? Porque se o teste estiver positivo, você vai ter câncer de mama. Isso é um pouco complicado, né? Eu acho que é até pior do que aquele diagnóstico que a gente recebe quando fez o exame. Então, você vai ter que fazer alguma coisa. Vou tirar as mamas, vou tirar os ovários. Então, assim, é uma decisão que tem que ser feita muito caso a caso, tem que ter um apoio psicológico. Não é uma coisa tão simples. Não dá para sensacionalizar sobre uma atriz, por exemplo. Então, para a gente encerrar a nossa conversa, Eduardo, a mulherada hoje precisa estar atenta, fazer o autoexame, prevenir, para evitar que esse tumor fique grave. Se é que ele vai acontecer. Basicamente, sim. Como a gente não sabe quem vai ter câncer de mama, o que você pode fazer? O autoexame não é para diagnóstico precoce de câncer de mama. Porém, é uma oportunidade para você se conhecer melhor. Para você, por exemplo, descobrir que a tua mama, uma é diferente da outra. As duas não são necessariamente iguais. Para perceber que tem algumas ondulações, que isso faz parte do teu corpo. Então, é uma oportunidade importante de se conhecer melhor. Nas consultas ginecológicas e com o mastologista, ter as mamas examinadas, né? O médico pode, através do seu treinamento, descobrir sinais, sintomas que podem fazer a pensar que tem alguma coisa diferente. E todas as mulheres com 40 anos precisam fazer mamografia. Ok. Muitíssimo. Obrigada. Foi um grande prazer entrevistá-lo. É um prazer, foi tudo mesmo. Programa Simples Assim. Apoio. Policlínica. Saúde para todos. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Supera Catanduva. Comece a malhar já! Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você.